Na mira do Cleiton Apoio Autoelétrica Bom Jesus Farmácia Provida Mercado Queiroz Manuel Lanches Atenção, duração Acabou seus problemas Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour Está aqui a solução Apoio InfoCell Celular Assistência técnica especializada Seu celular parou? Quebrou a tela? Venha para InfoCell Estamos atendendo ao lado do supermercado Juba Telefones 9 99 33 46 37 Ou 9 99 89 84 12 InfoCell Celular Temos capinhas, películas e assistência técnica em geral Endereço Rua 28 de Outubro Centro de Mirassol do Oeste Muito bom dia, vamos trazer a notícia agora Desespero da BR-163 Um caminhoneiro andou aí por volta de mais ou menos 4 quilômetros Fazendo o zig-zag Motoristas através do rádio avisava Companheiros que estavam vindo de frente Mas infelizmente Não deu tempo de avisar aí Uma dupla que estava vindo numa moto E o caminhoneiro Ele saiu da pista Veio para a pista ao contrário Atropelou a moto Infelizmente Veio a óbito As duas pessoas que estavam Aí na moto Você vai ver agora Esse desespero E o desespero da família Que perdeu os seus entes Queridos Veja Galera do vazio aí Cuida, cuida Galera que está vindo Sentindo o bate-brouço Vai fazer cagada aí Tubarão Rapazinho que parou Esse cara aí Tubarão do baú Ele vai sinalizar na frente O povo está vindo vazio Vai sinalizando aí Do NH Pro aburrinho Macarrão Dois palitos Só é Só é Cadê por lá Não vai pegar a galinha Vê Pletivo Na AM 558 Lá na frente A beira aí Não volta mais não Mas olha para ele ter Esse cara Sono não é não Não pode O cara que não sono Ele deveria ter acordado E parado Vixe, não é não Deve estar bem drogado Na reta caçamba Não pode Ele está querendo brigar Fala comigo Vixe, vamos caçamba Vixe, vamos caçamba aí Vixe, está descendo aí Para chegar na ponte Cuidado aí com o menino E também É o que, Tubarão? Vialoco está bem louco, é? Vialoco está bem louco aí Cuida aí, ó Os vãs estão descendo aí Para chegar na ponte Curvando aí Vialoco está bem louco aí Cuida Cuidado aí Tirou sina Lá já Apaioga As filas da puta Para fora Porque o avião Deu morrer o rosto aí Vai deixar matar os outros Líder, né? Capeta, você vai fazer uma cagada Vai matar alguém Vialoco está bem louco aí Vitor, vitor 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 Da Via Brasil Será que não tem nem como avisar esse cara Para ele ir lá Logo lá Pura a bucha, hein, cara? Vitor Vitor que vem um carregado aí Como é que sai para fora? Vamos lá Agora Comendo a fita No dia Como faz Vazio que está vindo aí Vazio que está vindo Cuida Vai na caiota aí, ó Vitor 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 Que barulho está passando aí Na... Vitor A gente vai tomar mais sozinho Ali, ó Vitor Pelo menos não mata ninguém Vitor 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 Aham, tá entendo Dois delas, que foda? Uma Mouritzaca atrapalha muita gente Dá pra sair daqui Não vai tentar parar na frente dele que vai entreter o caminhão em cima Vai colocar um acidente, aí vai ficar pior pra nós Não adianta tentar atravessar ele Segurar ele, ele bate É positivo, você vai tentar segurar, ligar o alerque, segurar o caminhão, chega e bate ali Se mata no caminhão da gente, é pior ainda Galera que vem vazio aí, pra chegar na tia, tia Dete aí, ó Cuida, cuida que o homem tá louco aí no meio da pista Cuidado aí louquinho, esse cara tá bem doido aí, ó Os masculinos aí, cuida, cuida Galera que vem vazio aí, cuidado aí, cuidado aí que o cara tá fazendo zigue-zague na pista aí, ó Vai lá no celular contra a mão, lá no meio da terra, não sei como é que não tombou ali, ó Vai cair Ai, 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 ai O tubarão da... da LS ali tá sinalizando ali na frente Canhota, bem louco, cuida, cuida Galera do Vazio, sentido Mato Grosso Galera do Vazio, sentido Mato Grosso, dá um via-log aí, ó Vai subindo aí na canhota aí, cuida Pera aí, galera do Vazio, sentido Mato Grosso, aí, ó Ele não vai chegar lá sem matar alguém ou sem matar aí, ó Pera aí, o nosso rumo aí do carregado aí, qual que é que tá querendo aí? Não tá Não tem gino, ó, com o via-log bem daí Olha aí, ó, Galera do Vazio, o via-log tá bem louco aí na canhota aí, ó Bem na curva aí, ó Galera do Vazio, diminui aí na curva, subindo O via-log aí tá piscando aí, pessoal, fica ligeiro aí É pra ultrapassar ele, é perigoso, homem E eles vão cair em cima da gente Às vezes é o Vazio aí que tá vindo aí, ó Via-log aí na canhota aí pra ir fugindo aí, ó Tá piscando, hein Vai matar o motoqueiro Matou o motoqueiro Matou o motoqueiro Matou o motoqueiro Matou o motoqueiro e caiu no rio lá Tá no chão Vai lá onde vem Matou o motoqueiro, dois motoqueiros numa moto Não sei quem é o gestor aí, ó O companheiro aqui acabou se envolvendo no acidente aqui Matou dois motoqueiros aqui, ó Chegando no caracol Entendeu? O motorista é Evandro, do Amula Beleza? Já chegou aí, ó Acabou o que acontecer aqui agora o CRM aqui O rapaz matou dois motoqueiros aqui, viu? E caiu dentro da valeta aqui, ó Só que ele tá conversando aqui Tem um rapaz conversando por ali Beleza? Meu Deus do céu, gente Olha isso Aê, lombra do satanã, né Cê tá é louco, véi Meu Deus do céu Olha aí Matou alguém? Pegou uma moto, véi Nossa Senhora Perguntei, cara Matou, moço Ei, morreu alguém aí? Vai, tá um motão aí, ó Nossa É isso É isso É isso Os motoristas Os motoristas Os motoristas ainda estão lá dentro aí Tá Olha lá, olha lá O calal Olha lá O rapazinho O rapazinho O rapazinho Meu pai amado Tenha dó Gente do céu O que que é isso O que que é isso? Meu Deus do céu, gente O que que é isso, meu pai amado? Olha isso Meu Deus do céu, gente É a piedade Parabéns, ó Eu tenho que ver O calal Eu quero ver O calal Cairo O calal O calal Eu quero ver Quem é isso Eu quero ver